Nagi, transporte, Nagi, vestimentos, autocarros de luxo e seguro Nagi, Nagi, transporte, Nagi, vestimentos, autocarros de luxo e seguro Em Pemba chegamos, Mucimboa da praia, Nampula Monte pois, Quelemane, Tete e Chimoio, Beira é Maputo Nagi, vestimentos, chega! Em Pemba chegamos, Mucimboa da praia, Nampula Monte pois, Quelemane, Tete e Chimoio, Beira é Maputo Nagi, vestimentos, chega! Então viaja conosco, e num bom conforto, é só no Nagi Transporte banal, Nagi, vestimentos, autocarros de luxo e seguro Vem viajar conosco Transporte banal, Nagi, vestimentos, autocarros de luxo e seguro Vem viajar conosco Em Penba chegamos, Mucimboa da praia, Nampula Montepues, que ele é mani, tete e chimonho Beira é Maputo, nas investimentos chega Em Pemba chegamos, no símbolo da praia, na Ampula Montepues, que ele é mani, tete e chimonho Beira é Maputo, nas investimentos chega Então viaja conosco, e num bom conforto, é só no Naji Transporte nas investimentos, autocarros de luxo e seguro Vem viajar conosco Transporte nas investimentos, autocarros de luxo e seguro Naji, Naji Transporte nas investimentos, autocarros de luxo e seguro Naji, Naji Transporte nas investimentos, autocarros de luxo e seguro Naji, Naji Transporte nas investimentos, autocarros de luxo e seguro Vem viajar conosco Transporte nas investimentos, autocarros de luxo e seguro Vem viajar conosco Transporte nas investimentos Auto caros de luxo e seguro Vem viajar conosco